Lindas práticas e para todas as ocasiões, as sapatilhas para mim são uns sapatos campeões em versatilidade. Sabia que algumas das mulheres mais vivas do mundo e da história eram super fãs das sapatilhas? Para começar o ranking, apenas Brigitte Bardot e Audrey Hepburn. Não é pouca coisa não, hein? Então, já que somos todos apaixonados por sapatilhas, vamos às escolhas do bem que tem. Olha só que charme essas sapatilhas flexíveis da nova coleção da moleca. Toda trabalhada no verniz, nude e tem a delicadeza das sapatilhas de balé. Uma lindeza, né? Se a ocasião pedir uma produção um pouco mais elaborada, você pode investir nessa moleca aqui com estampa holográfica. Ela também vem na versão prata. Aí você fica à vontade para combinar de acordo com o seu look. E a fofura não para por aqui. Olha só a embalagem dela. Caixinha pequenininha. E ainda vem com essa sacolinha aqui para você poder guardar sua sapatilha para conservar ela por mais tempo. Uma ótima dica de presente, inclusive. É isso, gente. Gostaram das sapatilhas da moleca? Então corre lá na Esposente e garante já a sua. Semana que vem a gente volta com mais dicas. Até lá!